A cabeleireira Isabel Alves contou que no dia do velório, há dois anos e nove meses, já desconfiava que o pai não estivesse morto, mas havia atestado de óbito assinado pelo médico e foram realizados o velório e o enterro normalmente. Hoje ela chamou as polícias militar e civil para apurar possíveis irregularidades na morte do pai dela. Eu suspeitava que ele estava vivo ainda porque o peito dele encontrava quente. E mesmo no outro dia, eu conversei com o pessoal do Bom Pastor, eles me falaram que era normal. No dia do sepultamento ainda se encontrava quente o peito do meu pai. E eu vinha pedindo para o pessoal abrir, para eu ver, só que não podia abrir antes de completar esse tempo, só que não faz três anos ainda, faz dois anos e nove meses. Aí a gente encontrou marcas de unha no caixão e sinal de que a cabeça dele virou e a perna estava encolhida. Nosso procedimento é que o corpo veio para ser sepultado através de um atestado de óbito pelo médico da Santa Casa e nós fizemos o sepultamento, e agora ela veio para transferir os ossos para o túmulo, que a família adquiriu um túmulo, tem um túmulo aqui, então quer colocar esses ossos aí. Então ela constatou que os ossos estão virados, entendeu? Então isso aí vai ser o que a perícia resolve, entendeu? Porque o cemitério está isento de tudo isso. O cemitério faz o trabalho que é o sepultamento, através de um atestado de óbito. O cemitério faz o trabalho que é o sepultamento,